e olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic games e nesse vídeo vamos discutir mais um pouco aí sobre top bus tá para você que tá inscrito aí no canal comentava muito sobre top bus em outros canais mas agora resolvi comentar e postar nesse canal aqui até porque estou com problemas nos outros canais então resolvi postar aqui neste canal vamos falar aí sobre o top bus a plataforma de vídeos aí da internet tá é que eu achava que não tinha por onde ficar pior mas ela conseguiu tá está passando por uma crise aí nos últimos meses plataforma aí vem sofrendo diversas transformações só que as mudanças parece que em vez de acontecer para melhor estão acontecendo para pior tá e que que aconteceu agora a partir do dia 10 de outubro tá é ainda além de não tá dando nada tá só tá dando centavos aqui dois centavos dois centavos um centavo é a contagem de reprodução caiu muito aqui como vocês podem ver aqui ó no dia 6 eu tive 1693 no dia 7 1632 no dia 8 1276 e daí no dia 9 caiu para 310 e no dia 10 caiu para sete agora um quatro quatro então a o top bus tá lamentável aí é está ficando ruim tá eu não sei que que eles estão fazendo na plataforma que que eles estão mexendo se estão se estão mexendo tá mudando tudo para pior porque está muito ruim isso aqui se a gente já não ganhava nada pelo menos dava reprodução mas ficava um pouco animado pelo menos ela tá dando reprodução talvez quando voltar a monetização deu uma grana boa aí mas não é agora caiu também até contagem de reprodução é lamentável que esteja acontecendo com o top bus uma plataforma aí que muita gente tirou um extra aí na internet mas infelizmente parou até de recomendar agora não sei que vai acontecer daqui para frente com a plataforma tá imagino que estou desanimado não não sei se vai continuar se vai trazer bons frutos é tá complicado realmente complicado agora o negócio a gente aguardar para ver aí qual será a cena desse próximo capítulo aí é dessa novela tá deixe seu pitaco aí você ainda acredita no top bus tá escreva aí nos comentários quero ouvir o seu comentário então se você estiver aqui pela primeira vez deixe seu comentário aí vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou